Agora nós vamos continuar com o conteúdo de projeções cartográficas, tá? É um pouco essa ideia, o curso das segundas-feiras a gente faz a parte um pouco mais teórica, nas quartas-feiras a gente faz um pouco mais de prática, mas a gente pode balancear um pouquinho também conforme for desenvolvendo a turma, tá bom? Vou passar para vocês a lista de presença, vocês já podem ir circulando, né? Tem uma do pessoal de extensão e outra do pessoal do reajuste. Eu sei que só você que entrou no reajuste, né? Não sei. Acho que deve ter sido, não mudou muito a turma, não, mas o pessoal, os estudantes de graduação estão aí também. Então, a gente tem, né, para algumas atividades que a gente já colocou para vocês, tinha um... Vocês definirem os grupos, né? Quem aqui já definiu o grupo? Todo... Já estão, todo mundo que está aqui está mais ou menos definindo, né? Ainda tem algumas pessoas que não definiram o grupo, né? Então, eu vi que tem muitos grupos que ainda não estão, né, com cinco pessoas, então talvez outras pessoas podem entrar nos grupos de vocês também, né? Para ajudar a somar, trazer, né, mais ideias também. Nós temos uma atividade que seria para apresentar hoje, para entregar hoje, né, dois estudos de caso que tenham a ver com o trabalho de grupo de vocês. Eu estendi, então, para a quarta-feira, tá? Caso algum grupo já tenha entregue e estiver querendo apresentar hoje, pode apresentar hoje, não tem problema. Mas se alguém também estiver aí articulando ainda, definindo a questão de trabalho de grupo, qual que é o grupo, a gente pode deixar para a quarta-feira, tá bom? Não, a gente já... Já ajudaria para apresentar aqui, ótimo. Eu vou começar com a parte conceitual e aí, mais para o final da aula, a gente abre para fazer essas apresentações. E a apresentação é mais um mote para a gente conversar sobre o tema do trabalho em grupo, né? Para a gente fazer uma discussão entre todo mundo, alguém pode dar alguma ideia interessante, né? Alguém pode fazer perguntas e a gente vai já conversando, desenvolvendo essa ideia do projeto da disciplina, certo? Vitor, eu aconselho-se se depois você dá uma olhada no mundo da disciplina. Você já inscreveu lá ou ainda não? Me inscrevi. Tá, beleza. Vê o plano de ensino, tem a gravação da primeira aula, que aí você vê um pouquinho o que a gente já viu, né? Na primeira semana de aula, tá bom? É capaz que algumas coisas vão ser, porque essa disciplina eu estava fazendo à noite aí. Ah, então, melhor. Ah, você chegou a assistir à aula à noite dela? É, cheguei, que eu troquei porque não estava conseguindo dormir. Com a Carolina? Sim. Ah, sim, a gente está fazendo espelhado, então é mais ou menos o mesmo conteúdo, então não precisa se preocupar não, melhor ainda. Tá bom? A gente articula do mesmo jeito, justamente porque a gente sabe que tem essa questão de gente do noturno, que passa para o diurno, o diurno que passa para o noturno, né? Então a gente já vai pensando um pouco nesse assunto também. Inclusive, se você perder alguma aula da quarta-feira, você pode tentar fazer à noite também, se você quiser. Você pode pensar um pouquinho nisso, se precisar, tá bom? Ok. Então tá. A da noite está um pouco mais cheia a turma, né? É, bem mais. Bem mais. Pois é, às vezes pode ter computador, mas eu acho que está dando, né? É. Vamos ver. Bom, então, a gente vai trabalhar, gente, hoje com uma ciência que chama geodésia, né? Dentro da cartografia, a geodésia é a que pensa no... A forma da Terra, as dimensões da Terra, como que a gente se localiza na Terra, né? Então é um ramo de ações, quem entra nisso, tem gente que pesquisa, fica a vida inteira pesquisando como que é a forma da Terra. A gente vai ver só o básico, tá? Para a gente... Para vocês entenderem como que a gente vê isso no mapa. Qual que é a consequência disso quando a gente está trabalhando com o mapa, né? Então, esse aqui seria mais ou menos uma ideia, assim, da forma do planeta Terra pensando só, não no relevo, mas pensando na... Se não tivesse continente, qual que seria a forma dos oceanos, da água, o nível do mar. Então, isso foi estudado pelo Gauss, né? Há muito tempo atrás. E a ideia é essa que, embora a gente veja a Terra como se fosse uma esfera, né? Na verdade, é um pouco ovalada, tá? Mas a gravidade é diferente em cada lugar do planeta Terra. Então, o nível do mar, ele é diferente em cada lugar, em cada região do planeta Terra também. Não é uma coisa... O mesmo nível do mar, né? Na mesma altura, no planeta inteiro, tá? E normalmente a gente calma do quê? A elevação a partir do nível do mar, perto de onde a gente vive, né? Então, isso traz uma complexidade para a nossa história, né? Então, como o planeta Terra, ele não é exatamente uma esfera, ele é meio ovalado, matematicamente a gente tem que representar o planeta Terra como uma elipse. Opa! A gente está... Tem alguma coisa passando automaticamente os slides. Mas, assim, tem um eixo maior e um eixo menor. E aí, matematicamente, a gente transforma, né? Em uma elipse. Quando a gente vê no espaço, parece que é uma bola, né? Para a representação muito simplificada, uma esfera serviria. Mas, quando a gente quer aumentar a precisão, a gente precisa de uma elipse, tá? É. Então, esse aqui é o nosso modelo, né? Que poderia ser simplificado. Quando a gente transforma em uma elipse, a gente tem a elipse. Esse aqui que é o nível dos oceanos, que eu estava falando para vocês, em rosinha. Além da gente ter, então, a elipse. O nível dos oceanos e o nível dos continentes, né? Seria da elevação. A gente, tudo isso, a gente pode representar constitucionalmente. Mas, o mais fácil é a esfera, né? E depois vem esses outros, que aí é mais complexo. E a gente também tem o que a gente chama de dato. Dato é um ponto de amarração, um marco que a gente crava num lugar. E fala assim, essa é a referência oficial de altitude. Por exemplo, aqui nesse lugar é zero metros, né? Na beira da praia. E aqui tudo nesse país, a gente vai cortar a partir desse lugar. Para ter uma somificada. A mesma coisa é o dato horizontal. Falar assim, aqui é a coordenada tal e latitude tal para o nosso país. E tudo mais no nosso país a gente vai calcular a partir desse ponto, dessa amarração oficial. Às vezes pode ser um ou mais, né? A gente pode ter vários marcos. Mas a gente vai falar assim, é aqui que é a nossa... É onde o mapa cruza com a nossa realidade, né? A gente fala assim, é a partir daqui. Então, dá. E aí, por exemplo, a gente tem o maré de Fudim Batuba, em Santa Catarina, que é o marco de altitude para o Brasil. A partir daqui a gente vai medir a altitude para o Brasil. E a gente fala de altitude ortométrica. Por quê? Ortométrica é a que vai do nível dos oceanos até a altitude, por exemplo, das montanhas. Esse aqui seria aquela elipse simplificada, né? Do planeta Terra. Mas o nível dos oceanos a gente viu que ele muda ao longo do planeta Terra. Então, seria mais ou menos isso. Então, o maré de Fudim Batuba, onde dá o dato vertical, ele está contando a partir do nível real do marco, tá? E não daquela elipse simplificada da Terra. E dá aí uma outra altitude. A gente chama de altitude elipsoidal, tá? E o dato horizontal. Tem dois tipos, tá? Um é quando a gente marca um lugar na superfície da Terra e fala assim, essa elipse, esse geóide, a gente vai amarrar a partir daqui, por exemplo. Sei lá, Rio de Janeiro, Brasília, né? A gente bota um pontinho lá, um marco. O outro é o que a gente chama... seria marco no geóide. Quer dizer, a gente marca o centro da Terra como o nosso ponto de amarração. Mais que a gente não consegue ir no centro da Terra, né? Mas a ideia é que quando a gente amarra no centro da Terra, a gente consegue fazer uma projeção para o planeta inteiro que fica mais ou menos funcionando. Quando a gente pega em um pontinho específico, aqui ele vai bater muito bem. Vocês estão vendo que quando afasta, começa a dar um tanto de deformação, e aí fica aquela coisa no país. Ah, por que é do seu país, não é do meu país, não sei o que. que é aquela bagunça inteira, né? Então, às vezes, muitos países têm a sua projeção oficial, como a marcação aqui, mas quando a gente está pensando no mundo inteiro, a gente marca um ponto no meio do planeta Terra, onde seria o centro geométrico do planeta Terra, e tenta fazer a nossa projeção cartográfica a partir do planeta Terra como um todo. Então, tem essas dúvidas. Mas, Vitor, aí não dá muita distorção também? Alguma distorção você vai ter. Sempre, em qualquer caso, né? Mas a questão é assim, aqui você vai ter menos distorção aqui e muito no resto do mundo. Aqui você vai ter uma distorção mais ou menos distribuída, mais ou menos semelhante no mundo inteiro. É uma escolha, tá? Então, quais são os principais, né, que vocês vão ver ao longo desse tempo? O GS24 é esse médio para o mundo inteiro, é esse aqui que eu estava falando para vocês. O mais utilizado. Então, qualquer aparelho de GPS, qualquer software que você pegar em qualquer lugar do mundo, todo mundo tem essa opção de WGS84. Você abre lá no Google Maps, Google One, WGS84. Porque é uma convenção para o mundo inteiro, né, tem um ajuste médio para o mundo inteiro, todo mundo consegue representar. E esses que é os amarrados, né? A gente poderia pensar. A gente tinha, antigamente, um córrego alegre. Se a gente pega aquelas cartas do IBGE de papel, né, que às vezes a gente abre na biblioteca, tem nem em escritório e tudo, às vezes a gente vai levar o córrego alegre, que é a que tinha, né, várias décadas atrás. 1969, criou o SAD69, que era o mais preciso para o Brasil. Também amarrado no Brasil, né? Olha lá, pode entrar. É. Então, é uma... Esse SAD69, gente, ele é um pouco mais preciso do que o córrego alegre. Então, se você pega coisa feita na década de 80, década de 90, a maioria está usando o sistema SAD69. Vocês vão achar isso já. Baixa, às vezes, muito arquivo, né, em vetorial, matricial, que a gente pega para abrir SIG, às vezes a gente vê, ó, está em SAD69, né? Foi criado em... A base que foi criada em 1989, em 1960... De 70 até 2000, né, mais ou menos. E aí, depois, fez o SIGAS2000, que é o mais moderno a partir de 2000, de 2000 para cá, vinte e poucos anos já. Já tem muita coisa em SIGAS2000 já, né? O IBGE, quando ele publica agora algo no site dele, o dado, ele coloca no SIGAS2000, que é um padrão tanto para o Brasil quanto para a América Latina de uma maneira geral. Os países... Foi um acordo entre os países da América Latina de fazer o SIGAS2000, né? A diferença do SIGAS2000 é que ele não é amarrado aqui, ele é amarrado no geóide. Então, ele é meio um compromisso entre o que ajusta melhor para a América Latina e algo que é mais ou menos semelhante com o WGS84 para o mundo inteiro. Então, além dele ser melhor do que o SAD69 para a América Latina mais preciso, ele ainda é bom de uma maneira geral para o restante do mundo. Então, e se você pega um dado em WGS84, bate quase em cima também. Então, ele foi uma coisa mais ou menos utilizada. Então, a gente tem o SIGAS2000 e o SAD69 que é só no cantinho, tá bom? E, se vocês forem olhar, tem os parâmetros que eu não vou entrar assim, ó, semieixo da elipse da Terra, né, achatamento do geóide, aquelas coisas todas. Mas, se vocês forem olhar, pegue o SIGAS2000 e o WGS84, é bem depois da vírgula, né? Que tem uma diferençazinha bem pequenininha. Então, mas já para o SAD69 já tem uma diferença maior. Às vezes tem diferença, sei lá, você pega 50 metros, 100 metros, só para vocês pensarem, né? Você pega um mapa do Brasil, não faz diferença nenhuma. SAD69, você pega um mapa municipal, né? Então, 50 metros, 200 metros faz a diferença, né? Então, por isso a gente tem que tomar cuidado de não pegar um mapa e juntar junto com o outro, tá? Ah, beleza. É, esse aqui, todo mundo de extensão já assinou? Ainda não? Bom, é, e aí só para mostrar para o exemplo, aqui ó, um exemplo de dois mapas, né? De uma área de quarteirões urbanos, quando você sobrepõe, sai de 69 com círculos, olha o deslocamento que dá, né? Então, tem que tomar cuidado, a gente tem que saber qual que é a projeção dos nossos dados. A gente pega um dado, e fala assim, ah, vou chutar que essa projeção chuta, que é uma projeção errada, aí a gente vai ter um erro na representação dos nossos dados. Isso tem que tomar cuidado, tá? O que mais? A gente tem, falei para vocês, esses sistemas de projeção, né? Qual que é o elipsoide, né? O geóide da Terra e tudo, e a gente tem que ter um sistema de coordenada, que é onde fala assim, qual que é a latitude, qual que é a longitude, né? Duas, dois eixos, para a gente falar onde que está localizado esse corpo. Então, muitas vezes, o primeiro, o mais comum, é o latitude e longitude, tá? Vocês já devem ter visto isso em algum momento na vida de vocês, no ensino médio, o que é a latitude e a longitude, a gente vai só dar uma revisadinha para vocês. A gente tem os meridianos, que cortam a Terra, como se fosse um gomo de laranja, e os paralelos, que são onde você tem o Equador, e os paralelos que vão subindo ou descendo, tá? Cada um tem um número, e a gente vai cruzá-lo com o outro. Então, o meridiano, o zero é em Grêmio, que passa em Londres, né? E ele vai ser positivo para um lado, negativo para o outro. Por que que é? 180, 180, duvidado a 360 graus, né? Que é ao redor da Terra inteira. Então, vai até zero, até... Opa! Então, e a gente tem os paralelos, né? Aqui, que no Equador é zero, ele vai aumentando até 90 graus, porque lembra, zero, 90 graus, né? Como se fosse o medido de ângulo, né? E para baixo, zero até menos 90 graus, aquela latitude que vai até o Polo Sul, tá? Então, isso vocês já têm uma noção, né? A gente pensa se a gente está... Onde que está o Brasil, né? Negativo, no meridiano e negativo na latitude também, porque a latitude é abaixo do Equador, né? Então, a gente tem meridiano e latitude. Uma outra coisa em relação à latitude é o seguinte, vocês estão vendo? Quando a gente vai chegando perto do Equador, uma latitude está bem separada da outra, dá uma distância grande. Quando vai indo para o Polo, um grau de latitude vai ficando em uma distância bem curtinha. Então, a gente vê aqui, mais ou menos no Equador, uma latitude, desculpa, gente, a longitude, latitude, os dois ao mesmo tempo, um grau dá mais ou menos 11 quilômetros. Quando a gente vai lá para o Polo, que vai ficar tudo apertadinho, no limite, lá no Polo, é zero, né? Mas, assim, em 70 graus de longitude, a gente vai ter, 70 graus de latitude, 38 quilômetros. Isso, às vezes, dá uma bagunça na nossa cabeça, né? Porque a gente pensa que um grau vai ser sempre a mesma distância. Mas não é. Então, a gente tem que ficar pensando nisso. Quanto que é um grau dentro de onde a gente está? A gente está um pouco acima de 30, né? 20, mais ou menos, aqui, né? Em São Paulo. Então, assim, vai ser alguma coisa na faixa de 105 quilômetros. 100, 105 quilômetros, né? Então, é só para a gente pensar quando a gente pensa em um grau, né? Assim, na região onde a gente está. Mas se a gente vai para outros lugares do mundo, tem outro significado, tá? Isso vai ser uma dificuldade em alguns algoritmos que a gente vai ver de análise espacial. Porque como é que você transforma grau em área, né? E isso vai ter uma conta, assim, meio como mais complicada. Então, a gente tem esse de latitude e longitude. Mas e quando a gente... Isso, latitude e longitude funcionam muito bem quando a gente está trabalhando na esfera, né? Pensa um globo, né? Uma esfera. Aí a gente consegue ver. Mas e quando a gente tenta trabalhar com o mapa que ele é plano, impresso em um papel, em uma tela de computador? Aí já não é mais um globo, né? Aí que vem essa questão. A gente tem a terra real, a gente tenta fazer um globo, funciona. E quando a gente tenta passar por papel? Aí, gente, sempre vai ter uma distorção, tá? É a mesma coisa. Imagina que a gente pega uma laranja, uma mexerica, alguma coisa assim, tira a casca, né, dela e tenta representar no papel. Vocês estão vendo que fica todo ondulado e a gente não consegue colocar ela no plano? A gente acaba tendo que recortar para conseguir esticar ela? É um pouco o problema que a gente vai ter na cartografia. Tem várias formas de distorcer isso, né? Para representar no plano. E sempre vai ter alguma distorção. Pode ser uma distorção na forma, por exemplo, dois quadradinhos em diferentes lugares do globo, um vai ser grandão e o outro vai ser pequenininho. É uma coisa. O outro pode ter duas linhas, né, no nosso mapa, uma no lado do lugar do globo e outra em outro. E na hora que a gente... Isso aqui vai espera. Quando a gente passa para o plano, pode ser que um se mantenha na curva e o outro vira uma reta, por exemplo. Pode ser que um ângulo, ou seja, uma quininha do território de um município, num lugar vai estar aberto assim, num outro lugar vai estar aberto fechadinho. Vai mudar as formas, né? E uma consequência disso é que muda as formas. Pode ser que um quadradinho num lugar novo, na hora que a gente representa numa coordenada plana, né, um vai ficar meio torto, outro vai ficar grande, outro vai ficar pequeno, mais curtinho, mais gordinho, e aí vai ter essas deformações todas. Alguma deformação sempre vai ter, tá, gente? Então, isso aqui eu vou mostrar uns exemplos, alguns mais famosos, algumas projeções. A de mercado, a gente vê muito em Mapa Monde, ela mantém a forma dos países, por exemplo. Passou o esvai. Opa! Ela mantém a forma dos países, mas a área muda. Então, a Groenlândia está na forma de Groenlândia, mas ela está muito mais ampliada do que ela seria na realidade. A área dela foi ampliada, né? Só que no Equador, que a gente tem a área mais ou menos real, assim. Quando você vai para os polos, vai ampliando. Essa aqui é a equidistante, é um exemplo que a gente chama de equidistante, por quê? Do polo norte, isso aqui é o símbolo da ONU, inclusive, né, se vocês forem lembrar. Do polo norte, toda distância que parte do polo norte é a mesma distância, ela é a distância real. Não tem distorção na distância. Você pode medir aqui, ah, tantos quilômetros, tantos, você consegue ver na escala e vai valer a pena. Isso era muito utilizado, por exemplo, quando você tem um porto e as pessoas vão navegar a partir desse porto, das colonizações, né? Você bota um ponto em Lisboa e o pessoal lá de Lisboa quer saber, né, quanto que eu tenho que navegar para ir para cada lugar para descobrir os outros continentes, né? E a gente tem o de Petters, essa aqui, que a gente chama equivalente o quê? A área é real, mas a forma é distorcida. Então, agora, a Groenlândia está na área real dela, mas a forma dela, na verdade, é essa daqui. Vocês viram como é que você tem que escolher entre uma coisa e outra? E aqui, todas aquelas discussões, assim, ah, o pessoal da Europa gostava de mercado porque a Europa fica grande, dá mais importância, né? E aí, o pessoal dos países equatoriais ficava assim, não, mas a gente ficou pequenininho, não sei o quê. E aí, qual que é a forma que a gente vai escolher? E tem, e aí, gente, esses são os extremos, né? Existe um milhão de projeções diferentes, que são essas que a gente chama de afiláticas, que é o quê? Que elas tentam achar um compromisso entre essas três coisas. Então, algo assim, que distorce um pouquinho a forma, distorce um pouquinho a distância, distorce um pouquinho a área, tenta fazer alguma coisa assim, que dá o mínimo um pouquinho de cada coisa, mas que a gente não perde em torno muito, nenhuma só dessas características. E aí, tem um milhão de formas. Depois, eu vou passar para vocês um site, se vocês quiserem, vocês podem explorar, brincar, ver o tanto de projeção que existe. Tem umas bonitinhas em formato de coração, não sei o quê, o pessoal faz umas coisas meio artísticas, também, né? É uma área, né, da ciência, tá? Bom, Victor, na faculdade, uma vez, a gente teve acesso ao mapa mundo japonês, e o Japão está no centro. Ah, sim, você escolhe onde o que você quer colocar no centro, isso é outra escolha. Você quer colocar centro na África, centro no polo norte, né? centro no Japão, ou então, às vezes o pessoal fala assim, ah, por que que está assim? Por que que a gente não inverte o norte e o sul, por exemplo, né? Fica o sul em cima, o norte embaixo? Tudo convenção, tá, gente? Isso aí pode, e lógico, tem questões geopolíticas, quem representou os primeiros mapas, né, Europa, essas coisas todas, né? Por isso que o meridiano de Grange fica em Londres, que é o zero lá, isso são questões políticas, né, de quem definiu essas coisas. Outra coisa, de onde a gente está tirando a nossa foto, é um pouco isso que a gente está falando e como que a gente está tirando essa foto? Pode ser o que a gente chama de superfície plana, ou azimutal, que a gente pega um, tira a nossa foto, por exemplo, a partir do polo norte, que é essa de cá, sai essa foto aqui, né, a gente está tirando aqui. Pode ser que a gente faça um cilindro, como se a gente estivesse tirando uma foto em volta da Terra, de vários ângulos, né, e depois a gente desdobra esse cilindro. Então, o Mercato e o Petra fazem isso. Eles criam um cilindro, né, e aí tentam representar ou um distorce a área ou a forma aqui, né, quando chega aqui perto do Equador. Mas, eles são um cilindro. Um compromisso entre essas duas formas é um cone. Eu sei como se você estivesse tirando uma foto em vez de ser em volta, você tira a foto assim meio na diagonal, assim, né, do planeta Terra. E aí você, essa parte vai ficar pouco deformada, mas aqui vai ficar mais um pouco e aqui também. E você não vai ver a Antártida no final, né? Então, tudo tem um problema, né? Que a gente vê aqui, ó, o formato. Vendo a partir do pólo, vendo a partir do Equador e a cônica, né, que fica mais ou menos um cone aberto, assim, a latitude e a longitude, como é que fica. Isso, gente, é quando a gente encosta só em um pontinho, em uma linha, no planeta Terra. A gente pode fazer uns outros que são um pouco diferentes. A gente chama de tangente. É o seguinte, a gente tenta tirar uma foto, mas, em vez do nosso plano tocar em cima, a gente afunda ele um pouquinho. Como é que vai ficar? nessa círculo aqui, nessa circunferência que toca o planeta Terra, vai ficar sem deformação. Mas no meio vai ter deformação e no canto também vai ter. Então, você joga a deformação para outros lugares. É um jogo. Mesma coisa, um cilindro tangente, né? Ele vai, aqui, ó, esse aqui, o cilindro tangente, né, aqui. Ele vai cortar em dois lugares. Então, dentro dessa linha, ele vai, não vai ter deformação. Aqui, ó, dentro dessa linha não vai ter deformação. Estão vendo? Um cone secante, assim, nessa linha e nessa linha não tem deformação. Mas aqui no meio, aqui no meio, aqui para trás vai ter deformação. Então, a gente escolhe, né, onde a nossa linha está encostando, né, do nosso mapa, não tem deformação. Longe dessa linha vai ter, tá? E aí a gente tem, por exemplo, alguns exemplos, né, de coordenada plana que eu falei para vocês, né, encosta e a gente escolhe. Ah, vai ser o Polo Norte, vai ser a África, vai ser o Japão, igual você falou, né? Aqui, ó, esse aqui eu acho que está mais no Japão, né, meio entortadinho, mas a gente escolhe onde que vai ser. É, o cilindro, é o que eu estava falando para vocês também, vai ser um cilindro que ele vai amarrar no Equador, vai encostar no Equador, ou vai ser no Meridiano, por exemplo, ou vai ser meio, opa, vai ser meio diagonal, e aí depois a gente abre o nosso cilindro na forma de um mapa, né? A projeção de Mercator, que eu falei de Pérez, ela faz isso, ela, ela é um cilindro que depois a gente abre, né, ele. E aí, tem essa propriedade que a latitude e a longitude, ela fica formando um quadradinho, vocês estão vendo? Só que, olha o que está acontecendo com o quadradinho, ele está esticando, não está? Quando chega nos foros, é justamente essa área que a gente está esticando, né? Mas ele é interessante que, como ele mantém as formas, você consegue traçar uma linha, você, só sigo no ângulo tal, vou seguindo com o meu barquinho, com o meu avião, a gente chega no lugar tal. Então, para os navegadores, a projeção de Mercator, de uma certa forma, podia ser útil, né? Eles marcavam lá a direção e falavam, ó, segue por aqui, vai chegar em tal lugar, né? Então, tinha essa utilidade, né? Mas, é um pouco mais complexo do que isso, tá, gente? Porque isso é, lembra que todo mapa tem a deformação, né? Então, essa linha azul é a linha reta na projeção de Mercator, né? A gente marca um ângulo, fala assim, vai nessa direção, você vai chegar aqui no Japão, do Brasil, de São Paulo até o Japão, vai chegar. Mas será que é o caminho mais curto? Não é, gente. O caminho mais curto é esse aqui que está em vermelho. Esquisito, não é? Porque parece que é mais longo, né? Se a gente fosse olhar no mapa. Mas se a gente for olhar de cima, muda, né? O ângulo que a gente está enxergando, aqui é uma projeção acidental, né? Com o centro da Europa. A gente está olhando de cima, aí a gente vê essa mesma linha que está em vermelho aqui no mapa, na verdade, ela está chegando no Japão, estão vendo? mas ela está passando um caminho mais curto, que é aqui passando perto do pólvora, em vez de fazer toda essa volta pela África, pela Ásia, Índia, até chegar lá no Japão. Então, é o que a gente chama de distância loxodrômica, que é aquela que a gente faz uma curva, que a gente escolhe um ângulo e vai, e a ortodrômica, que é pensando na Terra como uma esfera. E aí a gente vai achar o melhor caminho dentro dessa esfera. Então, é um pouco para vocês lembrarem isso quando vocês verem os mapas também. Nem sempre, a distância em linha reta vai ser a mais curta no final das contas. Mas isso é quando a gente está pensando no planeta Terra, que são grandes deformações. Quando a gente está pensando em um quarteirão, isso vai fazer muito pouca diferença, tá gente? Porque aí o quarteirão a gente não consegue ver muita deformação da Terra, a gente já pensa em uma coisa mais plana. Isso aqui é uma projeção cônica, para vocês verem que é essa ideia de fazer um cone, tirar as fotos mais ou menos por cima assim. E aí quando a gente abre esse cone, fica algo mais ou menos desse tipo. Porque a gente vai ter menos distorção aqui nessa área central, mas aqui já começa a encolher e aqui já começa a esticar. Estica de um lado encolhe do outro no final das contas. Então, é uma maneira de tentar colocar. Tem algumas projeções para a América Latina que eles usam projeção cônica, mas aí eles colocam próximo, encostado na América Latina, uma coisa assim para ficar bom na América Latina e distorcer no resto do mundo, por exemplo. E aí não se vê no Tati? Não, porque você está vendo de cima, a Tati sumiu na nossa foto. Seria assim, né? É um dos problemas. Na Asimutal também, muitas vezes, cadê? Aqui, você vai olhar de cima, você não vai ver um tanto de coisa. Está vendo? Só vê a foto de cima. Uma parte da África, uma parte da América Latina não vai aparecer também. De onde você está tirando a sua foto do planeta Terra? E, bom, e aí, a gente quer transformar as coisas em coordenadas planas. Justamente, porque às vezes essa coisa de latitude e longitude, vocês viram que é meio complicado, né? Muda no Equador e no Polo, tem essas informações todas, muitas vezes a gente quer ver o quê? Em metros, em quilômetros, né? A gente sabe, isso aqui está quantos quilômetros para cá? Quantos metros para cá? Vamos calcular uma área, né? E aí, a gente vai começar a ter um outro tipo de sistema de coordenadas que a gente chama UTM, que a gente chama Universal Transverso de Mercado, porque não é mais em graus. A principal diferença é em metros. Só que, como que a gente faz? Pode ter várias formas de fazê-la, mas, em geral, o que a gente faz é o quê? É um cilindro, só que, lembra, o cilindro que a gente tinha visto na Mercatora, ele era virado do outro lado, né? Esse aqui, ele pega o meridiano e tenta fazer uma projeção em cima desse meridiano. E aí, perto desse meridiano, principalmente aqui nas laterais, porque ele é secante, ele corta o globo aqui, vai ter menos deformação. só nesse gominho aqui. Se você afastar, aí deforma. Então, o que o pessoal fez? Eles fizeram uma projeção para cada um desses gominhos. Um sistema de projeção diferente, onde você só representa esse gominho. Se você for para outros lados, deforma demais. Mas aqui, dentro desse gomo, tá beleza, a gente consegue ter uma precisão boa. Então, a gente pega cada um desses gomos e fala, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, como se a gente pegasse o gomo da nossa mexerica, da nossa laranja, e esticasse só esse gominho aqui. Fazendo um para cada um. Essa é um pouco a ideia, tá? Então, quando a gente pega uma projeção UTM, por exemplo, a gente tem que falar qual que é o fuso? Ah, qual que é a zona, né? É o 18, 19, 21, 23, a gente vê aqui São Paulo, tá? A cidade de São Paulo, né? Tá no 23. Então, quando a gente trabalha o UTM aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente usou o UTM 23, né? Às vezes a gente tem que falar até o UTM 23 Sul, né? Porque tá no hemisfério sul, tá? É, e aí funciona assim. Vale ter esse gominho, né? E aqui nesse gominho a gente tem 10 mil metros pra cima e pra baixo e 500 mil metros pra um lado e pro outro. então a gente fala em metros, né? 500 quilômetros pra cá, 500 pra cá, 10 quilômetros pra cá, 10 quilômetros pra cá. Então, 500 mil metros, 10 mil quilômetros, né? Pra um lado e pro outro. E aí a gente consegue fazer essas representações. E lembrando, né, que ela não encosta exatamente no meridiano, mas ela encosta nas laterais do nosso goma. Então, é isso. Quando a gente tá bem no limite do UTM, é onde tem a menor deformação. Deforma um pouquinho aqui pro centro e deforma um pouquinho quando você sai dessa linha. Então, assim, quando a gente tá aqui, ó, no 23, né, aqui é o lugar onde tem menos deformação. Aqui tem um pouquinho de deformação e até aqui ainda dá pra utilizar, tá, gente? Até essa metade aqui, assim, ó, ainda dá. Se passou dessa metade, aí o negócio já vira uma bagunça danada. Não vale a pena utilizar. Tá? Isso cria um problema que é quando a gente quer, por exemplo, representar o estado de São Paulo, no marco. Aí já não dá pra usar o TM, né? Tem duas projeções. Tem duas projeções. Então, a gente já vai preferir usar aquele latitude e longitude. Talvez já seja mais correto, tá? Existe gente que tenta, existe umas projeções que o pessoal chama de pseudo-mercado, são mais modernos, que o pessoal tenta fazer uma projeção global em mérito. Mas sempre vai ter distorção, tá, gente? Aí vai ter uma distorção maior e aí pra fins de, se você quiser uma finalidade, sei lá, de entrar dentro de um município, calcular, de um quarteirão, já não vai ser legal. Nós temos erros de 50 metros, né? Tudo mais. Mas pra visualizar o globo, dá. Fazer um mapa do Brasil, dá. Calcular a área do Brasil, aí com alguma errinho, dá. Entendeu? Não é pra fins topográficos, mas pra fins de visualização. Então, aqui, né, onde a gente tá aqui, né, 23, né, e quando a gente, qual que é a diferença entre um e outro, né? A gente viu geográficas é latitude e longitude. O termo é em méritos. Pra áreas extensas, país e estado, a gente usa mais latitude e longitude. Pra bairro, lote, aí a gente já vai usar mais, né, UTM, né? Geográfica, você pode usar pro mundo inteiro, UTM, você tem que falar qual que é a zona e tem esse problema, né? Vai que o seu município caiu bem na divisa de uma zona e outra, né? Qual que você vai utilizar, né? Às vezes você vai usar que cai mais, né? Que é a maior área do município. Porque você viu que se você sai um pouquinho da zona ainda dá pra usar, tá? Mas quando você pega um estado de São Paulo, por exemplo, aí o negócio já fica complicado. Outra coisa, é menos intuitivo. Quão longe que é um grau pras pessoas, né? A gente viu que isso muda em cada lugar do mundo, né? Lugar, no Equador é 11 quilômetros, lá perto pro polo já vai ficando 30, 38, 30 quilômetros, né? Então já é um problema. Outra questão do UTM, que a gente vai ver que alguns algoritmos de análise espacial, eles precisam que seja em metros, porque eles vão calcular a área, vão calcular a distância. Então, a gente precisa que um metro no mapa, de um lugar do mapa, seja um metro no outro lugar do mapa também. Esse problema de que um grau é um quilômetro aqui, dois quilômetros lá, os algoritmos de análise espacial vão ficar malucos. Então, alguns a gente não consegue usar. Atualmente, o pessoal tem que estar refazendo esses algoritmos mais complexos pra conseguir utilizar com o grau, tá? Eles fazem as conversões, tudo, mas a maioria das coisas de análise espacial a gente acaba tendo que converter pro UTM, fazer a análise e depois voltar pra grau de novo, tá? Tem que ir e voltar. E o coordenado de latitude e de longitude a gente usa muito pra cartografia oficial. E o UTM muito pro trabalho de campo, né? Você tem que calcular lá a área de preservação permanente, tá 30 metros do rio, não sei o quê, muito mais fácil se o seu mapa tiver aí no UTM em metros, porque ele fala ah, 20 metros, 30 metros do rio tem que preservar. Então, já tá em algo que você consegue relacionar com o que você tá vendo, medindo o campo também, né? Então, muitas vezes a gente vai usar mapa de campo que a gente vai usar o UTM, né? Pra levar pro campo, pra fazer uma fiscalização, fazer uma vistoria no empreendimento, né? Alguma coisa assim. Topografia, né? Pra registrar no cartório. Então, algumas dicas no QGIS, tá, gente? Pra vocês. Já que eu já mostrei pra vocês, né? O teórico dessa aula seria mais ou menos isso, tá? Agora, vamos pensar onde que tá isso tudo no QGIS, né? Vocês não vão precisar mexer. Hoje a gente vai ter uma aula mais prática na quarta-feira. Só pra vocês já começarem a ver. Eu abri aqui o QGIS no fundo. Aqui, ó. Pra vocês verem. É esse... Então, projeto. Qualquer um, né? O que a gente viu na aula passada. Se a gente ver aqui no equipamento de saúde, ver aqui em propriedades, a gente tem aqui na fonte, ó. Qual que é o sistema de referência? Vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui, ó. É o CIRGAS 2000 UTM 23S. Então, agora você já consegue entender o que que é isso, né? Então, esse CIRGAS 2000 é aquele que foi feito a partir de 2000. Ele tem o centro no meio da Terra, né? E tem um ajuste muito bom pra América Latina toda, né? Mas, é o CIRGAS 2000 que não está em latitude e longitude. Ele está em metros. UTM, né? Dentro daquela zona 23S, né? Porque é a zona onde o ABC Paulista, a região metropolitana de São Paulo, está. Então, a gente já consegue entender o que que está escrito ali. Isso, gente, já veio junto com aquele arquivo shapefile que vocês abriram. Lembra que tinham vários arquivos e um dele era chamado PRJ? Aquele PRJ é o que está falando, assim, ó, é essa projeção aqui que dá os nossos dados. Qual a informação anterior ali, professor? Antes do CIRGAS? É o que? EPSG. É o seguinte, toda projeção ela tem um código. Eu ia chegar nisso. A mão você ter perguntado. É bem legal. Então, assim, pra padronizar, se a gente falar porque diz, ó, nosso dado está na coordenada 31983, ele já vai saber que é CIRGAS 2000 UTM Zona 23S. Então, esse EPSG é porque foi uma organização dos países que furavam petróleo, que exploravam petróleo, que criaram, tiveram essa ideia, né, de padronizar. Porque eles precisavam na prática, antes não tinha esse código, né? Então, às vezes você via um, ah, esse aqui é um mercado, mas será que é um mercado atualizado de 1800, 1900, 2020, não sei o quê. Aí eles falam, não, vamos fazer um código que é certo em aquela projeção. Pra todo mundo saber. Então, sempre que for CIRGAS 2000 UTM Zona 23S, esse número 31983. Então, é uma coisa assim, foi padronizado, tá? E aí a gente consegue, né, entender isso. A gente pode entrar, inclusive, se eu entrar aqui no, em um globinho que tem aqui do lado, vai ter mais informações. Deixa eu ver se eu consigo esticar um pouquinho. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no mapinha, ó, essa aqui, onde a gente usa o 23S. Então, a gente está aqui, né, então está certinho, né? Se a gente for usar para fora, aí o que a gente está falando, ó, vai ter distorção aí, não é tão aceitável, entendeu? E aí ele já fala as propriedades, ó, metros, estático, cor, né, onde que ele está amarrado, qual que é o método, né, universal transverso de mercado. E, se você estivesse no hemisfério norte, 23M, se estivesse, aqui, ó, para o lado de cá, ó, 24S, né, e aí, às vezes, gente, a gente recebe um dado em check file ou geopag de algum outro formato TIF e não vem qual que é a coordenada escrito lá no projeto. E aí fica em branco no que diz. O que que a gente faz nesses casos? A gente vai ter que ir lá, quem que forneceu essa fonte, perguntar lá. Geralmente. Às vezes, a gente vê algo do nada, né, o pessoal vai, ah, pega um pendrive aí, né? E aí, aí o que que você tem que fazer? Você tem que procurar algum mapa semelhante e tentar ver qual projeção que bate, né, que casa direitinho para você utilizar. Aí é arriscado. Se você chutar a projeção errada, ele vai dar uma distorção, você vai perder a confiabilidade dos seus dados. Então, é sempre muito importante a gente ter essa informação de qual que é a projeção. Se tiver errado ou se vê em branco, a gente pode vir aqui no QGIS, né, e escolher. Ah, não é 23S, não, é 24S. Aí eu clico aqui em OK e ele vai mudar. Mas se eu não tô, se eu coloquei errado, gente, ele vai fazer tudo, vai pro nosso dado, vai ficar todo distorcido, vai sumir do mapa, vai dar tudo errado. Então, tem que tomar muito cuidado com o que tá escrito aqui, tá? Se a gente define a projeção errada, troca aqui, a gente, o nosso dado deforma todo, tá? O nosso mapa deforma todo, a gente perde a qualidade da nossa análise totalmente, tá? E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, eu quero testar outra projeção pra ver como é que fica a visualização. Não faz isso aqui, tá, gente? Porque aqui, você vai mudar totalmente, vai colocar assim, vai pra outro lugar do planeta Terra, vai bagunçar tudo, tá? Essa brincadeira de como que a gente vai visualizar os dados, não é aqui, né, na camada que a gente vai mudar. Vou mostrar pra vocês. É aqui, ó. Aqui no nosso projeto, a gente tem as propriedades dele, que é do nosso projeto como um todo, de todas as camadas, é o que a gente vai visualizar aqui. Aí, a gente vê aqui propriedades, e aí fala, do nosso projeto, como a gente quer visualizar? Ó, tem duas opções aqui. Aqui tá falando, tô usando WGS84 TM23S, mas e se eu quisesse em círculos? Eu clico aqui e mando aplicar. Eu falei pra vocês que o TM, que o WGS84 Sigas é quase igual, né? Não mudou nada aqui a nossa visualização, tá? Porque a gente escolheu a mesma projeção, tá? Depois, na quarta-feira, a gente vai brincar mais com essas projeções, tá? Isso aqui era só pra mostrar pra vocês, assim, já que eu mostrei na aula, né, o Teore, onde que tá isso no programa, né? pra vocês já começarem a fazer a ligação uma coisa com a outra, tá? Vamos voltar lá. Então, é, bom, outra coisa que a gente vê de vez em quando a pessoa chupada é projeções on the fly. O que que é isso? Projeções no voo, né? O que que acontece? Muitas vezes a gente pega diferentes arquivos no QGIS, que, por exemplo, esses aqui, né? A gente tem aqui, ó, no QGIS diferentes camadas, né? Só que cada camada pode estar numa projeção diferente, que a gente pode pegar de várias fontes, né, diferentes. Uma tá em WGS84, outra em CIRGAS, outra sai de 69, Corrego Alegre, né? Essas mais antigas, né? E aí, uma tá em UTM, outra tá em coordenada geográfica, né? Uma tá em metro, outra tá em latitude e longitude. O que que o QGIS faz? Ele pega todas essas camadas aqui e reprojeta elas nessa do projeto que eu falei pra vocês, que é essa que tá aqui no sistema do projeto. Então, ele pega todas essas que estão em diferentes projeções e junta tudo numa visualização só. Porque na hora que a gente sobrepõe uma com a outra, cai uma em cima da outra certinho. Mesmo que cada uma esteja numa projeção diferente. Isso, gente, é bom pra visualizar, tá? Mas de vez em quando a gente esquece disso e pode dar um problema na hora da gente fazer, por exemplo, alguma certa operação de análise espacial. Ah, eu quero pegar um raster de risco de incêndio e outro de risco de enchente e quero somar os dois riscos. É sempre uma boa prática a gente colocar os dois na mesma projeção pra gente fazer essas análises que combinam camadas, tá? Na hora de visualizar, tudo bem, gente, visualismo que tá em cima do outro. Mas na hora de somar, na hora de ver que pixel que tá em cima do outro, né, que linha que tá batendo ou não tá, é sempre bom a gente, é uma prática boa a gente converter os dados do nosso projeto sempre, todos na mesma projeção, tá? Pra não ter risco de ter erro. Alguns algoritmos, eles conseguem fazer esse on the fly que a gente começou aqui, né, e juntar e combinar eles, mesmo que esteja com projeção diferente, mas pra evitar, né, que tenha algum erro, é sempre bom a gente colocar tudo, todas as nossas camadas na mesma projeção de preferências RIRGAS 2000, né, que é oficial, né, pro Brasil, pro IBGE, e a gente escolhe, a gente vai colocar tudo em UTM, tudo em latitude, longitude, quando a gente vai trabalhar com análise espacial, a gente usa, normalmente a gente pensa em utilizar em UTM, tá? A gente vai ter que calcular metro, área, distância, né, essas coisas todas. E aí a gente faz as nossas análises todas com o mesmo, com o nosso SAD, não, com o nosso SIRGAS 2000 TM23S, por exemplo. Muitos de vocês vão usar essa. Então, pegou, uma fonte que está em outra coordenada, a gente vai converter, tá? E aí, é, deixa eu voltar aqui pra vocês. É, quando a gente quer converter, né, vem em uma projeção, eu quero converter pra outra, onde que a gente faz isso no QGIS? Na hora de salvar. A gente vai salvar como? Essa camada, como outro nome e como a outra coordenada. Aí ele faz essa conversão pra gente. Então, vamos supor, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente está aqui no QGIS, a gente tem isso aqui em SAD69, vou mandar exportar, guardar elementos como, né? Pode ser shapefile, pode ser qualquer coisa, vou colocar aqui, dentro do nosso documento aqui, salvar, e vou colocar o nome, né? Equipamentos de saúde, só que agora eu vou querer CIRGAS, vou escrever aqui, CIRGAS, 2000, LATLON, sei lá, tipo eu falava, não quero em UTM, quero em latitude e longitude, né? Pra cartografia oficial, né? Aí eu mudo aqui, ó, em vez de ser UTM2923S, eu vou vir aqui, vou querer colocar CIRGAS, 2000, e aí, ó, tem todos esses em UTM, mas eu vou querer esse aqui, ó, que é em coordenadas geográficas, latitude e longitude, eu clico em OK, criei, aí, ó, criou uma nova camada, equipamentos de saúde, era de educação, né? Eu escrevi, não, de saúde, esse aqui, né? Então, ó, saúde, só que é CIRGAS, 2000, LATLON, caiu no mesmo lugarzinho que o outro, ó, não, deu um errinho aqui, não deu? Não sei. Ah, porque era o de educação, eu escrevi a educação onde era de saúde, tá? Eu errei. Deixa eu renomear aqui, ó, de educação, né? Aí, ó, estão caindo no mesmo lugar, vocês estão vendo? Só que um, a informação lá dentro do arquivo está em metros e a outra está em latitude e longitude, tá? Pra você, gente, olha, é super comum a gente fazer esse tipo de erro, às vezes, é tentar, é, mudar a projeção dentro da camada, né? É a coisa básica, tá, gente? Pra evitar esse tipo de erro, lá no Moodle, a gente tem aqui, né, quando está, está aqui na prática de introdução ao software do QGIS, ah, não, não está aqui, mas eu vou colocar pra vocês, lá na, ou está aqui mais pra frente, está em algum lugar, tá, gente? Acho que eu deixei ele mais pra frente aqui, mas eu vou mostrar pra vocês depois, é, o, tem um videozinho lá naquele playlist de capacitações de geotecnologias, é um videozinho de dois minutinhos, que fala isso que eu estou falando pra vocês, onde, como que a gente muda uma projeção de uma camada e onde que a gente não deve mudar, né? Ou seja, essa que vem formada junto com o dado, a gente não muda lá, a gente cria uma nova camada, né? E essa nova camada a gente coloca na projeção que a gente quer, tá bom? Só pra vocês lembrarem isso na cabeça de vocês, tá bom? É, é isso que eu queria deixar mais fixado pra vocês, porque, pra vocês depois, de repente, não conseguirem fazer as atividades de vocês depois, né? Durante o projeto de curso de vocês, tá bom? Bom, então, resumão, né, da nossa aula. A gente tem a Terra em 3D, a gente simplifica ela numa elipse, né, num nível do mar, num modelo geométrico em 3D, e a gente quer passar isso pra um mapa, pra gente visualizar a tela do computador, impresso, né? Isso, a gente vai ter que fazer, usar uma projeção cartográfica, vai fazer alguma deformação, e a gente tem que lembrar que a gente tá usando, sempre representando o processo que tá acontecendo na Terra real, vai transformar os processos, né, sei lá, erosão, risco, expansão urbana, tudo em imagens, mapas, tabelas, que vão ser representadas nesse mapa que tá sendo deformado, né, pra gente conseguir representar e calcular as coisas. E nós aqui, né, somos nós que vamos estar assistindo esse mapa. Então, vocês têm que ter uma visão um pouco crítica, né, dessas limitações, né, dessas projeções, de qual projeção escolher, qual que é a mais correta, será que não tem uma deformação que pro nosso uso é aceitável, não é aceitável, né, pras finalidades que a gente quer utilizar, tá bom? É, então, eu falei pra vocês do EPSG, né, quem tiver com o computador aí ligado, se quiser, pode entrar www.epsg.org, tem um outro também que é EPSG.io também, que são sites que tem todas essas informações, você digita qual que é o código, lembra que você falou 31983, né, você digitar o código lá, ou digitar o nome CIRGAS2000, vai aparecer todos os CIRGAS2000 que tem o código, cada zona UTM, você pode entrar, vai dar aquelas informações de como que criou esse sistema, onde que ele é bom, qual que são as propriedades dele, vai ter todas essas informações mais detalhadas, tá gente? Nós não vamos entrar, se a gente tivesse um curso só de cartografia, a gente ia entrar em cada uma dessas projeções, né, brincar mais, mas a gente não vai entrar tanto nisso, tá? Então, por exemplo, se a gente coloca, né, 4, 3, a gente escreve lá, por exemplo, CIRGAS2000, UTM, a gente pode falar qual que é o código, vai falar qual que é a, e ele vai dar um código, que é o WKT, e proje 4, que eu vou explicar, acho que é legal mostrar pra vocês já, vou mostrar aqui o que é Gias, é, é que quando a gente entra na propriedade de uma dessas projeções, vocês estão vendo aqui embaixo, tem que o WKT, isso é o código computacional, que vai falar se é latitude, se é longitude, qual que é a amarração, de datum, de elevação, todas essas informações que vai conseguir gerar a nossa projeção, então dentro daquele arquivo PROJ lá do shakefile, estaria essas informações aqui, atualmente, nesses últimos anos, a gente tem utilizado mais esse WKT, que tem todas essas informações, até poucos anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, utilizava muito um que chamava PROJ 4, que é uma linhazinha só, vocês estão vendo, bem mais simples, mas é tão resumido, que às vezes não tem todas as informações suficientes, por exemplo, para você converter de uma projeção para outra, você consegue visualizar, mas na hora de converter, às vezes você não tinha informação suficiente, então gradualmente, nesses últimos 3 anos, o pessoal tem utilizado mais o WKT, o Elnontext, que é a sigla, porque ele tem todas as informações e é mais seguro para você converter de uma projeção para outra, mas você não perde, não tem certeza nisso, tá? O pessoal do PROJ 4, que é a equipe que faz PROJ 4, para tentar salvar, eles criaram PROJ 5, PROJ 6, PROJ 7, para tentar, o pessoal voltar para formar PROJ, mas aí, o pessoal já tinha todo mundo migrado para o WKT, que é o Elnontext, né? Mas assim, se a gente pega dados, né, de feitos há 5, 10 anos atrás, 20 anos atrás, o QGIS ainda leu o PROJ 4, mesmo que o WKT agora é o sistema mais oficial, né? Para guardar, informar para o computador qual que é a projeção cartográfica, tá? Isso seria interessante para você saber, tá? Porque se vier em branco, né, você tem que copiar isso de algum lugar, né? Ou informar o código que o QGIS é PSG, ah, para esse PSG, o Elnontext tem esse aqui, ele já pega o código e ele já tem na biblioteca dele o que que é, já de uma vez, tá? Mas tem que, tem como transformar de um em outro ou não? Olha, do Elnontext você consegue transformar para o PROJ 4, o PROJ 4 não tem todas as informações para transformar o Elnontext, o WKT ele é mais completo, mas assim, é mais difícil de você entender porque é muita informação, né? Esse aqui, ó, o pessoal que gosta de programação, ah, uma linha só você bota na linha de programação que resolveu tudo, esse aqui é um bloco de texto, né? Mas ele é mais preciso, por isso que ele está sendo mais utilizado agora, tá bom? Mas assim, na prática a gente nem usa isso no QGIS, isso tudo fica por trás, mas eu estou mostrando para vocês, porque às vezes se alguém quiser trabalhar com programação, com geoprocessamento, aí isso aqui aparece o tempo todo, tá? Porque isso vem junto, né? Das linhas de programação. É, bom, então, como nós estamos com o tempo, acho que é legal, vou mostrar para vocês, vocês estão com, alguns de vocês não estão conseguindo fazer login, né? Ainda. Eu passei o, a orientação de login para o e-mail de vocês, vocês tentaram e não conseguiram, não foi isso? Eu encontrei o CPF lá e não reconheci. Não reconhece. Não sei se faltou alguém. Alguém conseguiu, gente? Eu não recebi, eu acho que eu também não vou ver aqui, eu acho que eu recebi. Seu nome é? Mas você já era aluna da FBC. Nem o do e-mail seu. Nem você tentou recuperar e-mail, recuperar a senha. É, eu tentei, mas não funcionou. Bom, gente, é, porque era para funcionar, eu acesso o FBC, aqui, cadê o site, né? Acesso o FBC, né? Aqui, que aí, novo usuário, né? Aqui que vocês foram, não foi? Isso, foi só isso aí. CPF, e aí tentava aqui e não dava certo. É, eles não reconheciam o CPF. Ai, ai, ai. Vamos ter que entrar em contato com o pessoal do CTI e explicar para eles o que está acontecendo. Porque antigamente aparecia assim, novo usuário visitante, sabe? Só que eles tiraram daí, então vou ter que entrar lá em contato. Bom, é, só, só para vocês brincarem um pouquinho, então, se der tempo, vamos, eu acho que nós já estamos com o tempo aqui, eu acho que talvez, eu só vou mostrar para vocês, tem os slides, que eu, que eu coloquei os finazinhos, já está lá no Moodle, já. tem quatro sites de visualização de projeções. Então, mas se vocês quiserem depois, vamos focar depois agora na apresentação da atividade que era para hoje, né, que ainda é para dar tempo, só para falar para vocês, tem uns, que é projection wizard, né, você escolhe, tipo, ah, eu quero área, quero me apresentar a terra, por exemplo, em áreas iguais, ou equidistante, compromisso, e aí você escolhe qual que você quer e ele gera a projeção cartográfica aqui embaixo. Você pode dar um zoom, ah, eu quero só para, para o Brasil, por exemplo, aí ele vai mostrar as projeções para o Brasil, né, vocês escolherem, aí quando você dá um zoom maior, às vezes a que mantém a forma aparece, né, ou algumas outras projeções diferentes, até mais para, para vocês brincarem um pouco, né, com esses conceitos da aula, e aí tem outros, né, comparar projeções, então você bota duas projeções e ele bota um mapa em cima do outro, para vocês verem o que que muda, né, que é um outro, tem outro que coloca, tipo, um país em cima do outro, para você ver, tipo, ah, a África tem um Estados Unidos, uma Índia, e uma China dentro dela, o Brasil, você pode colocar a Groenlândia aqui em cima, para a gente brincar um pouco com essas questões das áreas e das formas, né, com as projeções. e tem um outro também, que é o Projections, né, que você consegue fazer projeções até mais diferentes, né, a projeção de cabeça para baixo, né, inverter no Norte-Sul, porque com mais detalhes ainda. Então, assim, depois, quem quiser brincar um pouquinho, mas ficar aqui no laboratório depois da aula, alguma coisa assim, quiser brincar um pouquinho, está lá no Moodle, já disponibilizei os slides da aula, está os links, aí vocês podem brincar um pouco, está bom?